Fala galera do canal Flágeral TV, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazendo aqui, tá rolando um boato aí de uma troca entre Diego Ribas e Guga Vou explicar pra vocês melhor aí Nosso presidente vendeu sua petroleira só pra se dedicar ao Mengão E a escalação provável de Flamengo e Independente Del Valle, ok? Como eu já falei pra vocês, meu editor está de folga prolongada Por causa do carnaval não vai ter vinheta, valeu? Então vamos começar logo pela notícia da petroleira aí Nosso presidente Rodolfo Landim tinha uma petroleira fazer exploração aí na bacia de Campos, se eu não me engano E ele vendeu essa petroleira chamada Ouro Preto Porque ele quer se dedicar 100% ao time do Flamengo Eu achei uma boa, nem sabia que ele era tão bilionário assim Isso é bom também, né? Quanto mais dinheiro tiver o presidente de um clube ou de um país Menos ele vai ficar suscetível a deslizes, né? Acho que vocês entendem Então, muito bom Ele tá com dinheiro no bolso Tá querendo se dedicar ao Flamengo E é isso aí, Landim Continua o seu belo trabalho Tá rendendo muitos frutos pro Flamengo Você soube também tocar o barco do Bandeira de Melo Que já tinha ajeitado o Flamengo E você, parabéns aí Por saber administrar e ser um belo de um campeão Seu espírito é de vencedor E você conseguiu passar isso pro seu time Galera Muito tá se dizendo aí De Diego Ribas ser trocado pelo Atlético Pelo Guga, né? Do Atlético Mineiro E ganhou muita força nas redes sociais aí Essa possível troca Mas o Marcos Braz já falou que é impossível Isso não passa realmente de boato E não haverá essa troca A chance é zero O Flamengo, como não... Eu pensei que ele fosse até conseguir pegar o Guga, né? Mas como tá bem complicado O Flamengo vai esperar a janela do meio do ano Pra poder reforçar sua lateral direita Valeu, galera? E vamos pra provável escalação de Flamengo Independente Del Valle Jogo esse que ocorre no Maracanã Às nove e meia da noite Já batemos na trave aí várias vezes Pra conseguir um título internacional Dentro da nossa casa Nunca conseguimos E já, ó Há muito tempo a gente tenta E a gente sempre bate na trave Mas hoje eu tenho certeza Que o Flamengo vai ganhar E vai ganhar Bem do Independente Del Valle, né? Conforme eu já disse aí nos palpites Vídeo que saiu ontem Eu acho que o Flamengo vai ganhar de 4 a 0 Dois do Gabigol Um do Everton Ribeiro E se eu não me engano Um do Arão Ou Arrascaeta Alguma coisa assim Eu falei aí no palpite de ontem, né? Acho que foi Vitinho Que eu falei que ia fazer o gol Mas isso não importa O importante é o time que vai entrar em campo Qual o time que vai entrar em campo? Pedro Diego Alves No gol Lateral direita Eu acredito que o Rafinha vai entrar Mas se ele não entrar vai ser o João Lucas Mas o Rafinha vai entrar sim O cara é guerreiro Tá na final Ele vai entrar E só espero que ele não piore a contusão dele, né? Lateral esquerda Felipe Luiz Zagueiros Léo Pereira E Gustavo Henrique Volância Arão e Gerson Arrascaeta Ali na ramação de jogo Aberto pela direita Everton Ribeiro Aberto pela esquerda Vitinho ou Michael E de centro E de centroavante Gabigol Esse vai ser o time Pra tentar entrar pra história E conquistar o primeiro título internacional Dentro do Maracanã Mas vocês já viram também Que o time do Del Valle Não é suco Não é moleza Não é água É um time muito bom E complicou muito a nossa vida lá Apesar dos erros de arbitragem Mas complicou muito a nossa vida No primeiro jogo É um time aí que desbancou Todos os clubes da América do Sul Na Sul-Americana No passado Temos que abrir o olho Se a gente entrar com humildade Sem salto alto Focado A gente leva essa partida E leva alegria aí Pra mais 45 milhões De torcedores Galera Notícias são essas Bem rápida Na quarta-feira de cinzas Desejo a você Um bom trabalho agora Porque agora acabou Carnaval Acabou a folga E já a partir de hoje Quarta-feira de cinzas A partir de meio-dia Todo mundo já volta a trabalhar Saudações Júlio Negras Até a próxima Fui E já a partir de hoje